Empresadas servidoras e empresários servidores do IEF Sudeste Mg, nesse dia do servidor público eu preciso me dirigir a vocês com a máxima reverência possível. A gente vive em um momento que requer muita atenção com os cenários geopolíticos do mundo, com a educação no Brasil, com o bom funcionamento das nossas instituições e com cada um de nós, nossa vida, nossa saúde, nossas alegrias. Apesar da esperança nos mover, a prontidão é essencial para atingirmos nosso objetivo. E se tem uma estrutura que sustenta a nossa esperança, essa estrutura é o serviço público, o nosso trabalho, baseado numa configuração que atrela o nosso sustento com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que a gente atende. Isso nos dá esperança, mais que isso. Certeza que somos protagonistas nessa caminhada para estarmos cada dia melhores enquanto pessoas, para enriquecer o nosso IEF Sudeste Mg de trabalhos, como sempre, significativos para lutarmos pela educação no Brasil e pela paz no mundo. A nossa atuação individual, pela importância que ela carrega, é capaz de influenciar a muitos e sabe-se lá aonde a gente pode chegar. Nesse sentido, então, cumprimentar a força, a luta e a solidariedade dos nossos servidores. Colocar, como sempre, nossa gestão, nossa instituição à disposição de vocês. O mínimo que a gente pode fazer é lutar lado a lado com vocês, com nossas forças e nossas fraquezas, nossos erros e nossos acertos, como forma de agradecimento e fortalecimento das nossas carreiras, dos nossos trabalhos e da nossa própria vida. Parabéns pela história. Parabéns por serem, por sermos servidores públicos. Parabéns por serem, por sermos servidores públicos. O que é isso?